Vai lá, vai lá, desa de verdade Atricinha, aventureira, presente em todos os eventos Ela quer ser saposquia, não é isso mesmo Essa neta na piroca, numa louca do momento Gostou da visão, copa caia e maria Trajado de flutada ocli, o pacu no morre O cheiro do creme, a gente fala que o rico é cheiroso Com potete ou no coco, só bandido cabuloso Puta que pariu, só bandido cabuloso Puta que pariu, só bandido cabuloso Pega nova, tem que se rir, que nós falamos que o rico é cheiroso Puta que pariu, só bandido cabuloso Não é mó vacio, hein, os feitos, feitos mesmo Calma de flutada ocli, calma de flutada Calma de flutada, melhor 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 de flutada Tchau. 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 Tchau.